Ajude o canal comprando uma das nossas camisas, link na descrição Seguinte galera, eu vou tá explicando como você ganha essa jetpack grátis da Nive, beleza? Basicamente tem esse carinha aqui, que foi basicamente da nova atualização Ele vai tá falando com você aqui, não, você nem precisa tá falando com ele Porque você vai tá falando sobre o novo gesto E seguinte, nesse jogo tem simplesmente a torre, você tem que tá chegando na torre 4, beleza? Tem que tá completando tudo pra tá conseguindo completar o item Como eu sou horrível em parkour, eu sei que eu não vou tá conseguindo completar esse aqui Assim que você completar os 4, você vai tá sendo teleportado pra aqui no meio E você falar com ele de novo, beleza? Tá mostrando um pouquinho aqui de vocês como é que é Na moral, mano, eu sou muito horrível nisso aqui Se você é bom, cara, e conseguiu pegar, volta aqui no vídeo e comenta, beleza? Pense para que você tá dando clanks aí, vai tá te ajudando aí do jogo Ainda mais que, ó, o jogo é dessa cor, é dessa cor É nessa visão, mano, aí não é um parkour normal Você tem que tá simplesmente passar 4 desses, beleza? Esse daqui é o primeiro ainda Simplesmente parkour é muito chato, cara, muito chato mesmo Então se você conseguir tá passando dos 4 aí Lembrando que se você morrer, você volta lá pro começo Conseguir passar dos 4, volta aqui no vídeo e comenta Porque, véi, eu sou muito ruim em parkour Ainda mais quando eu começo a ficar morrendo demais Eu começo a ficar com muita raiva E vai lá, eu não quero tá jogando mais, beleza? Mas fiquem todos com Deus Link de uma posição Pra você que é bom em parkour Vai tá conseguindo tá pegando essa jetpack bastante rápido Lembrando que tem 25 mil cópias Tchau